Já faz três noites que pro norte relanfeia A asa branca ouvindo o ronco do trubão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou Demanda chuva pro meu sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhador Demanda chuva pro meu sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhador Rios correndo, as cachoeiras tão zoando Terra molhada, mato verde, que queijo E a asa branca tá de cantar, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza A asa branca tá de cantar, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza Sentindo a chuva me arrecordo de rocinha A linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalha meus planos Quer guiar ao seu vigário vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalha meus planos Quer guiar ao seu vigário vou casar no fim do ano Alô, Exu! Essa é pra matar a saudade Saudade de Luiz Gonzaga Nosso querido rei do Baião